Estão aqui? Estão? Ok, desculpa lá mas eu não ouvi muito bem a tua pergunta mas creio que me perguntaste como é que correram as minhas férias no México. Correu tudo muito bem, menos a parte que a comida me deu um pouco a volta à tripa. Mas vamos à razão que nos trouxe aqui, que foi a pesca ao peixe macaco e ao robalo anão. Agora vamos aqui junto ao rio Ave para ver como está a correr a pesca aqui do nosso amigo Ida lá. Ida lácio, desculpem lá mas é um nome assim um pouco estranho. Bom dia senhor Ida lácio, como é que vejo que a pesca está a correr pelo melhor? Já tem ali o balde cheio, não é verdade? É verdade, apanhei sete. Sete peixes? O senhor está aqui desde que horas? Ah bem, era mais ou menos quatro da manhã, quatro da manhã quando eu acordei. Mas não, não vi para aqui essa hora que eu queria ir urinar e foi essa hora que eu acordei. Hum, mas o senhor vem para aqui mesmo às quatro da manhã? Não, 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 não. Foi mesmo só para urinar? Exatamente, depois fui pagar matrimina outra vez. Hum, mas pelo que eu estou a ver o seu balde só tem sete peixes, seis peixes. Como é que só tem sete? Um, dois, três, quatro, cinco. Ah pois foi. É que houve um excomungado, começou a guinchar e soltou fora do balde e trapou ali para aquela árvore. O senhor ia lá buscar? Eu não lhe tirei duas pedras, pá, mas ele não me veio para baixo. O rei do peixe macaco. Mas há quantos anos é que o senhor Idalácio vem para aqui pescar o peixe macaco? Ora, dava à vontade uns quarenta anos. Quarenta anos? Mas isso é muito tempo à pesca. É verdade. E quantos anos é que o senhor tem? Ora bem, eu faço trinta e um para o mais pobre. Então o senhor tem mais anos de pesca do que anos de vida? É verdade. Não, você sabe que houve anos em que vim duas vezes à pesca, portanto, é só fazer as contas. Hum, muito bem. O que é que o senhor tem na sua perna? Oh, isto aqui é um tico, é uma velha história que já me trouxe muitos dissabores. E então, conte lá essa história se não for invadir a sua privacidade privada? Ah não, eu posso dizer, é que houve uma vez, eu estava interessado numa menina que estava a passear o cão. E portanto, e eu, como sou muito macho, fui ter com ela e comecei a conversar. Até que houve uma das vezes que eu não consegui controlar o tico e dei um chute no cão. Ela começou-me a bater. E foi assim. Um caso muito insólito. Mas, o que é que caracteriza o peixe macaco para o senhor vir para aqui tantos dias da sua vida, a perder tanto tempo aqui à pesca do peixe macaco? Ora bem, o peixe macaco é uma espécie extremamente rara, vindo aqui só no Rio A, como está a ver, aqui só na Zanha do Berto, por causa da sujidade anormal que tem esse sítio. É muito badalhoco, é só badalhotice. E o peixe macaco gosta muito disto, até porque ele tem um pelo muito grande, muito oleoso e uma joelha. Muito bem. E o que é que aconteceu ao senhor para o senhor estar aí um pouco úmido? Bem, quando um gajo vai comer um peixe macaco, tem que chamuscá-lo como um chico, esfolá-lo como um coelho e depois comer. Muito bem. E o senhor não quer ir à casa de banho, não se incomodo pela nossa presença, porque senão pode urinar novamente. É verdade, por acaso, aceto um bom pão. Então... Agora que o senhor Idalácio foi urinar, vamos ter com outro pescador que está à pesca do peixe rubá-lo anão. Onde é, senhor? Está calada, pá. Você não bebe a questão dos peixes? O senhor Idalácio está a mandar-me para lá. Então, como é que o senhor está à pesca de que peixe, afinal? O rubá-lo anão? Exatamente. Muito bem. E há quanto tempo é que lhe nasceu este gosto pela pesca ao peixe rubá-lo anão? É assim, o meu gosto nasceu ao rubá-lo anão porque eu não posso me dedicar à pesca do peixe macaco, não é? Então, porquê que o senhor não se pode dedicar à pesca do peixe macaco? Porque eu tenho... Eu, quando vou à pesca do peixe macaco, ganho uma alergia muito do ground nos meus pés. De maneira que fico com duas batatas no lugar dos meus pés. E pronto, tudo é que tivo que me dedicar a outras maneiras, não é? Estou agora aqui à caça do peixe rubá-lo. Ah, senhora, eu tenho uma pesca, uma pesca, uma cana de pesca e uma caçadeira. Para quem quer a caçadeira? É verdade, senhora. Tenho uma caçadeira porque isto também dá para caçar. Você não sabia? Não, não é uma técnica desconhecida. É verdade, senhora. Vou-lhes explicar porquê. Quando a minha mulher quer fazer um assadinho, não é? Eu levo a cana. Agora, quando ela apertando, faz uns rissóis, que é quando a coisa seja meio empapada, não é? Eu pego aqui na minha caçadeira, olha, vira ali para um desgraçado qualquer, ele sai assim, fralado e é da bom para fazer rissóis. Tu pode-nos mostrar essa tentativa de pesca ao peixe? Eu estava a poder-lhe mostrar, não é? Mas não aparece nenhum agora. Mas experimente, nós estamos aqui para ver. Ainda tenho vindo com os joelhos de fora. Desculpe. É, mas quantos rubá-los anão apanhou até agora? Olha, ao bocado quase que apanhava três e de maneiras que reparei que há cinco minutos atrás fugiu-me um, ou seja, quatro. Muito característico do peixe macaco fugiu-me. Macaco não. Não. O macaco era o outro torno. Mas o macaco também foge. Sim, senhor. O macaco era para as árvores e o anão escapou-se pelas tocas das toupeiras. E depois, quando apanha, efetivamente, que tipo de pratos é que o senhor faz para confeccionar este tipo de peixe? Ora bem, pratos, a minha especialidade é mesmo frango churrasco, uma costela azeita, um arroz de pato, por aí vá. Mas nenhum dos seus pratos inclui o peixe roubá-lo ou não. Não inclui o que é, menina? O peixe roubá-lo ou não. Você está a usar com as minhas técnicas e capacidades de cozinhar o que é? Mas nenhum dos seus pratos tem roubado ou não. Não leva o que é? Põe-lhe a semeridade a andar aqui para fora antes que eu lhe dê um tiro no cú. Não me faça isso, senão vai perder. Agora vamos lá embora. Vira. Tem ali um peixe de dragão. Ah! Ah! Daqui 15 é, desenha do senhor Alberto. Os pés da manhã.